Um jovem com sonhos e cheio de vida. Assim, o tio descreve Matheus Testoni, de 17 anos, que morreu na sexta-feira depois de ser atropelado por um menor de 16 anos que conduzia este Vectra. Infelizmente, a gente está muito triste com o acontecimento. Nós gostaríamos, assim que a justiça fosse a fundo, investigar o que aconteceu. Matheus, um amigo também de 17 anos e uma amiga, voltavam da escola. Eles iriam até a casa da adolescente que fica na Rua dos Quintinos, no bairro Bremer, fazer um trabalho. Maria mora próxima do local do acidente e conta o que viu. Eu disse ainda que eu estava sentada, estava sozinha em casa. Quando ele passou, aquele carro veio, passou aqui, ele não estava no chão, ele estava voando. Eu disse, Jesus, ele vai bater lá na entrada da rua, lá no carro. Já escutei o estouro. Ela se emociona ao lembrar que conseguiu ainda prestar socorro a um dos jovens. Ajudei o rapaz que estava ferido debaixo do carro, né? Ajudei, cobri o rosto dele. E o outro não tinha mais o que fazer. Matheus não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O sepultamento foi no sábado. Já o outro jovem foi atendido pelo corpo de bombeiros e levado ao hospital regional, onde passou por uma bateria de exames e foi liberado. A adolescente que estava junto com a vítima não se feriu. O carro só parou depois de bater e destruir parte do muro desta casa. De acordo com o relatório da polícia militar, após o acidente, o condutor do carro, um jovem de 16 anos, fugiu do local. Ele foi apreendido uma hora depois pela PM em sua casa em Lontras. De acordo com a advogada de defesa, o menor teria pego o carro sem autorização dos pais. O pai do menor pediu para ele ir pagar a oficina mecânica que o veículo estava com problema no ar-condicionado e na direção. Só que era para esperar, aguardar o pai ou a mãe. E eu não sei o motivo, esse menor pegou o veículo. A batida teria acontecido por um problema mecânico. Ele entrou na rua dos Quintinos, mas a hora que ele se deu conta, que ele tinha que ir para casa, ele retornou. Só que nesse retorno, a direção deu problema novamente, travou, ocasionando, infelizmente, o trágico acidente. O menor, de 16 anos, foi apresentado ao promotor no fórum, ainda na sexta-feira, que determinou que ele seria internado no CASEP. A defesa recorreu e, de acordo com a advogada, o menor não passou em uma avaliação psicológica, por isso, foi internado em uma clínica. Solicitei, uma vez que o menor tem problemas cardíacos, toma remédio controlado e também faz, em virtude da ansiedade, também tratamento psicológico. Amanhã, ele se apresenta em uma audiência preliminar, junto ao juiz, o doutor Rodrigo, e essa audiência foi marcada para as 13 horas e 30 minutos. Nós também fomos até a casa da adolescente, no bairro Bremer, mas não encontramos ninguém. Os quatro jovens se conheciam e estudavam no mesmo colégio, o Henrique Fontes. Nesta manhã, a assessoria de comunicação do Hospital Regional informou que o jovem de 17 anos sofreu ferimentos leves. Ele passou por uma bateria de exames na urgência e emergência e, logo após, recebeu alta. A Polícia Civil informou nesta manhã que solicitou ao IGP uma nova perícia no carro e que deve ouvir ainda algumas testemunhas. Os pais do menor foram encaminhados para a delegacia de trânsito, onde foram ouvidos e vão responder por entregar a direção do carro para uma pessoa não habilitada. Que houvesse justiça, por favor. A gente tem informações que o menino já ia para a aula de carro, e o menino é de menor. Então, por favor, justiça, façam o que realmente tem que ser feito.